O arquipélago de Cairu sediou o primeiro showcase, um evento de inovação no turismo, onde o nosso arquipélago recebeu secretários e prefeitos de vários polos turísticos para trocas de experiências. Os convidados foram recepcionados em Morro de São Paulo, onde tiveram uma noção dos inúmeros produtos turísticos que o nosso arquipélago pode oferecer. Na quinta-feira, na sede em Cairu, o evento foi marcado por palestras importantes. O prefeito Ildécio iniciou falando da tecnologia adotada na Tupa e no ordenamento dos passeios e dos investimentos que foram feitos com recursos arrecadados. Logo em seguida, Alexandre, secretário de Turismo de Fortaleza, falou da importância da requalificação para o desenvolvimento de produtos turísticos. Bárbara, do Ministério do Turismo, falou ao vivo diretamente de Brasília, com os mais de 130 inscritos. Ela abordou um dos maiores desafios dos municípios que vivem de turismo, que é o DTI, Destinos Turísticos Inteligentes. Para encerrar amanhã, Letícia Francisco deu uma aula de acessibilidade e inclusão no turismo. Ela palestrou verbalmente em Libras e foi aplaudida de pé pelos participantes. Letícia ainda presenteou o município de Cairu com uma representação registrada e ensinou a todos palavras básicas, ou de São Paulo e Cairu, e até o prefeito e o DST aprendeu. Um breve intervalo para o almoço e nossos convidados foram conhecer o Convento de Santo Antônio, o primeiro com expressão de arte barroca, um dos principais atrativos turísticos de Cairu. Retornando para as palestras, Sérgio Almeida abriu a tarde com o tema Como Encantar o Turista. Os secretários de Planejamento e de Turismo de Maragogi falaram sobre gestão e governança. Já o prefeito de Paraty abordou os desafios de uma gestão em um município voltado para o turismo e calendário de eventos. Para encerrar um dia de aprendizado, tivemos o painel Inovação, onde o nosso prefeito Ildécio Meireles e seus convidados falaram dos desafios e estratégias usadas para conduzir seus municípios com êxito. Enquanto as palestras aconteciam no plenário da Câmara Municipal de Cairu, no Salão Nobre, quem ganhou destaque foram nossos produtores locais, com atividades vinculadas à economia criativa, que dão valor aos nossos produtos turísticos. O evento foi realizado pela Secretaria de Turismo de Cairu, em parceria com o Viva Cairu e Sebrae, e contou com a presença de autoridades locais e visitantes. Superando todas as expectativas, os nossos visitantes realizaram um beatmark pelos principais atrativos turísticos do arquipélago, encerrando o dia com um pôr do sol espetacular no mais novo produto que é a Comunidade de Galeão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto